Fala, Lorena, pode falar. Professor, o senhor aceita, tipo, eu faço anotações no caderno, o senhor aceita as fotos do caderno em vez do Jumbert? Sim, sim. Sim, aceito sim, tá? E outra pergunta, eu sei que vai ser uma pergunta bem estranha para fazer para o senhor, mas para o Instituto é considerado um trabalho, você assina carteira, é que eu estava discutindo isso com os amigos meus, sabe, e aí eu fui procurar se era crime, mas eu vi que é um trabalho, é registra. Ó, é o seguinte, no Brasil, no Brasil, não é reconhecido como, digamos assim, é como chamar o negócio? CBO, Catálogo Brasileiro de Ocupações. No Brasil, não existe essa profissão regulamentada, cadastrada, então ela não é uma profissão. Porém, porém, pode assinar carteira? Claro, 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 por quê? Porque no fundo você presta serviço a uma pessoa, ou a um estabelecimento, então registra lá como dançarina, que é a grande maioria, garçonete, entendeu? Pode, pode, tá? Isso aí vai depender muito do empregador, muitos hoje fazem sim, então pode sim, existe isso sim, tá? Existe sim. Ah, sim, perdão pela pergunta da professora. Não, o que é isso? O que é isso? Aqui não tem onda, não. Aqui não tem onda, não. Pode perguntar o que vocês quiserem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu caço e respondo, tá? Não tem onda, não tem tabu, não tem nada. Aqui vocês... Professor, você ouviu que o ministro, acho que foi o da educação, disse que as crianças com deficiência atrapalham a sociedade, queria excluir. Eu estava lendo sobre isso esses dias. Mas, professor, ele não pode não fazer isso, né? Bom, vamos falar de uma coisa, que não é nossa matéria, porque seria abranger demais, mas eu acho que entra muito nisso que nós estamos estudando, que é o direito à liberdade de expressão. Todos nós temos garantidos constitucionalmente o direito à liberdade de expressão. Ponto final. Acontece que o direito brasileiro, o direito constitucional brasileiro, que a gente infelizmente não estuda, eu acho que deveria, independente de carga técnica, eu acho que todas as escolas deveriam dar empreendedorismo, economia e direito constitucional nas escolas, para as pessoas entenderem o que estão fazendo, o nosso direito constitucional pátrio, afirma que não tem nenhum direito que é absoluto. Eu tenho um monte de direitos, um monte. Tem deveres, também tem, mas nós estamos falando dos direitos. Eu tenho um monte de direitos, um monte. O que que acontece? Sempre vai ter o direito de um que vai colidir com o direito do outro. Sempre. É a coisa mais comum que tem. E aí, o que que a Constituição fala? Ela fala pra mim o seguinte, ó, não existe direito absoluto. Não tem um direito que é maior que o outro. Se não tem um direito que é maior que o outro, se não tem um direito que é superior aos outros, o que que acontece com os demais direitos? A gente vai analisar e vai ver lá dentro, dentro desses direitos, quem tem razão, quem ultrapassou do direito, quem ultrapassou do limite. É aquela ideia do ó, pra traçar do limite. Você pode chegar até aqui. Daqui pra lá, você tá invadindo o limite do outro. Por quê? Porque pela liberdade de expressão, eu poderia muito bem chegar aqui agora e falar que eu odeio preto. Porque preto é sujo. Simples. Odeio. Preto é sujo. Aí alguém vai falar, mas isso é racismo. Opa, opa, opa. É a minha liberdade de expressão? É a minha liberdade de expressão? Sou eu que tô falando? E, ó, e digo mais. Com a minha liberdade de expressão, eu acho que gay é tudo pervertido. O que que a justiça fala? Tá, legal. Você usou sua liberdade de expressão. Tudo que você falou foi usando sua liberdade de expressão. Não, não discordamos. Mas isso que você falou, isso que você falou, fere alguma outra liberdade de alguém? Fere. Ih, então nós vamos ver. O que que é pior? Você falar ou você humilhar? Ah, humilhar é pior, né? Humilhar é pior. Taxar é pior. É, é. Então, meu amigo, sua expressão, sua liberdade de expressão, ela vai ser diminuída. Que é o que acontece quando alguém fala contra, por exemplo, o STF. Por mais que eu, professor Antenor Roberto, professor de vocês, falando numa aula, com conteúdo gravado, e não concordo com algumas decisões deles, e não concordo mesmo com todo brasileiro, tem o direito de saber quem é, de onde veio, e concordar ou não concordar com o que eles falam, eu não posso chegar e falar que nós temos que ir lá invadir, matar todo mundo e arrancar na paulada. Isso é um absurdo. Por quê? Se eles estão lá, foi porque alguém colocou eles lá. Que é a mesma coisa do Congresso. Por mais que eu ache algumas figurinhas daquele nosso Congresso um absurdo estarem lá, eu preciso respeitar. Porque se eles estão lá, é porque alguém votou neles. E alguém colocou eles lá. Então, eu falar contra a vida, contra a liberdade dessa outra pessoa, eu estou rompendo com aquele que eu chamo de limite. eu chegar para vocês e falar, o Supremo Tribunal Federal, na questão da... quando ele discutiu o problema do aborto, de anencefalo, eu acho assim, eles tiveram uma conduta muito... pensando em religião, eles pisaram muito em ovos, eu acho um absurdo isso. Maravilha. O que eu estou falando? Decidiu, está decidido. eu não gostei, achei que não era legal, beleza, morreu. Outro, eu chegar e falar, ah, eu vou lá e vou cortar a cabeça desses caras, aí eu vou meter um revólver, eu vou arrebentar tudo. Aí, não. Aí eu estou pulando com a minha liberdade de expressão. Eu estou... ultrapassando o meu limite da liberdade de expressão. Ponto. Vamos com o assunto que a Cíntia falou. O ministro da Educação, ele achar que é deficiente, com qualquer deficiência que tenha, atrapalha o desenvolvimento de uma turma normal, ele achar que universidade deveria ser para poucos, que universidade não é para todo mundo e não significa emprego para todo mundo, ele achar que a pessoa, o pobre que vai fazer universidade, principalmente a particular, que para mim é um absurdo, eu tinha que fazer, é federal. Particular para quem pode pagar. Mas, esquece o que eu penso. Ele falar que o pobre tem que pensar duas vezes antes de fazer uma particular, porque depois vai ficar endividado, ele achar tudo isso não tem problema nenhum. Nenhum. Até porque eu posso achar e vou propor medidas para resolver esse problema, para resolver isso em classe. O problema é quando um ministro da Educação, um ministro da Fazenda, como falou, diversas asneiras, ou até um presidente da República, vai diante diante de uma plateia, diante de uma claque, diante de um grupinho, diante de uma rádio, diante de uma TV, do que for, e fala uma coisa dessas. E pronuncia uma coisa dessas. Por quê? Pergunta para os meus colegas. Pode perguntar para qualquer um deles. Que vocês vão ouvir a resposta. Na terceira turma, na segunda, ou na terceira turma, nós tivemos um aluno, um estudante, que era surdo, e, por consequência, mudo, o Will Denilson, que hoje é aluno da agronomia na escola. Pois bem, nesse tempo, o Will Denilson ficou três anos na escola, eu dei aula para ele por dois anos, eu dei essa matéria que eu estava dando para vocês e dei para ele marketing, que é uma coisa que é lá no terceiro ano agora para vocês, para eles era primeiro e segundo. O Will Denilson era dos melhores alunos da sala. Porque mesmo com toda a dificuldade que ele tinha, ele se esforçava para caramba. Esforçava muito. Como que eu vou falar que esse cara diminuiu o nível da turma? Como que eu vou falar que esse cara rebaixa o nível da turma? Pode ter algum? Pode. Vamos falar que não. Pode? Claro que pode. Pode ter alguém que segura a turma? Pode. Pode ser que ele seja deficiente? Pode. Pode. Eu conheço turmas extremamente ruins que não tem nenhum deficiente. Então, eu não posso generalizar nem marginalizar ninguém. Aí entra isso que eu falei para vocês e por isso que eu expliquei isso antes. O direito à liberdade de expressão não contempla que você fale uma bobeira dessa. Por quê? Porque você está desqualificando uma classe. Ele pode até, ele tem todo o direito de achar isso. Mas ele não pode externalizar. Até porque, se eu sou repórter, e eu estou vendo que eu seria um ótimo repórter, eu estou até pensando em umas coisas aí, gravar um vídeo para explicar umas coisas que todo mundo fala e a verdade está por baixo. Se eu fosse repórter, eu falava, tá, ministro, beleza. Beleza, concordo com o senhor. O senhor falou isso, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja, não sei, tudo bem. Mas não é o seu papel enquanto ministro de Estado resolver esse problema? Não, nós estamos resolvendo, nós vamos retirar as deficiências da saúde. O senhor não acha que a gente já fez isso? O senhor acompanha as políticas do MEC? A gente já teve isso. Hoje é que a gente incluiu, mas nós já tivemos isso. Esses meninos só podiam fazer a PAI. Tem um aluno, um aluno do instituto que passou pela PAI. Por quê? Porque a escola não incluía, então, como não mandavam matricular, mandavam, já mandavam para a PAI. Lá é que eles, deficientes, essa deficiência, lá é que eles se viram. Hoje é que a gente inclui. O senhor ministro nunca pensou nisso? Que a ideia hoje não é excluir, é incluir. O senhor tem dados? O senhor tem estudos? Ou é a sua opinião sobre o assunto? Então, tem diversas maneiras da gente fazer isso. Por quê? Porque o direito à liberdade de expressão, ele não é absoluto. Assim como o direito de alguém não é absoluto. Todos os direitos, eles são colocados em cima da mesa e vamos ver qual dos dois filhos e o outro para eu falar, você passou do seu limite. Nesse caso, eu acho, na minha opinião, ele passou do limite. Assim como o dia que ele veio e falou que universidade não é para todos. Não vou dizer para vocês que eu também tenho uma opinião sobre isso e vai muito nesse sentido. Eu acho que você fazer universidade, por fazer universidade como é no Brasil, realmente não é tanto assim, não. Sabe por quê? É o seguinte, estou falando como profissional formado em área de saúde, o que é pior ainda. Quando você sai da universidade, você sai sem saber patavina do seu curso, sem saber nada. Professor, mas você fez faculdade, como você não sabe nada? Ah, nossa faculdade é muito teórica. A nossa universidade, ela forma ótimos teóricos. E com isso faz o quê? Você é obrigado a pegar, a aprender tudo depois que você sai. Isso quando não sai com buraco. Como, por exemplo, eu fiz odontologia, vocês já sabem disso. Eu saí e montei meu consultório. Isso aí vocês também devem imaginar. E eu fechei meu consultório com uma dívida desse tamanho e com promissórias para receber desse tamanho. Por quê? Porque eu não tive uma mísera aula de empreendedorismo para me ensinar a abrir um negócio, a funcionar um negócio. Porque eu não tive uma mísera aula de direito para me falar que os títulos de crédito que eu usava, que as coisas que eu usava para dar crédito não iam funcionar. Eu não tive uma aula de recursos humanos para me ensinar a gerir a minha equipe. Nada. Isso aí foi a vida que me ensinou e os estudos que eu tive depois. E depois o que eu estudei. Mas eu tenho N colegas que sofrem até hoje. Por quê? Porque eu não tenho essa visão. Porque eu não tenho essa visão. Aquele dentista que ainda pega a revista de 2014 e bota lá na recepção e são sempre as mesmas e não bota internet porque, ah, para que eu vou botar internet coisa à toa. Ah, botar o Wi-Fi que só custa para mim, pelo amor de Deus. Mas não sabe que isso é uma das maiores ferramentas de divulgação para ele. E de graça. Por quê? Porque não tem essa visão. A universidade não dá essa visão. Então, se chegar e falar que muitos poderiam fazer cursos tecnológicos, por exemplo, seria legal. Seria legal. Mas, mas, no Brasil, nós temos condição? Não, não temos. O que tem no Brasil para hoje? É isso, não é? Então, vamos trabalhar com o que a gente tem. Então, qual que é o papel do ministro? Dar condições para que isso mude de realidade. Dar condições para que isso tenha uma realidade completamente diferente. para fechar o assunto e para vocês verem como que realmente é uma questão de prioridades e entendimento do que você está fazendo. Os professores de universidade, eles têm uma carreira diferente da nossa. Eu sou um professor de ensino básico e técnico e tecnológico, o professor de universidade e o professor de universidade, professor de magistério superior. Eles dão bem menos aulas que a gente. Há muito, há muito menos aulas que a gente. Eu, por exemplo, eu, se eu estivesse com a coordenação, eu só daria CTH para vocês. Só. eu dou PET, CTH e ainda dou aula à noite. Fico bacharelado. Se fosse numa universidade, ficaria quietinho, numa boa, só fazendo uma matéria. Só que eu sou obrigado a ter pesquisa. Eu sou obrigado a ter currículo. Coisa que o instituto não obriga. A minha carreira não obriga. Eu faço pesquisa se eu quiser, quando eu tiver tempo, quando eu tiver meios. na universidade não é obrigatório. Aí você fala, como é um tanto pesquisador que o Brasil nunca ganhou um prêmio Nobel? Nunca. Por quê? Porque o professor faz pesquisa não é por gosto, é por obrigação. E ele tem ainda uma cota de meta para produzir. Ele tem que produzir, vou chutar, porque eu não sei, não sou dessa carreira, mas tem que produzir quatro artigos, tem que publicar quatro artigos por ano. O cara trabalha para ficar escrevendo. Aí ele escreve, é dez vezes sobre a mesma coisa. Aí faz umas pesquisas que não tem fundamento nenhum, não tem necessidade nenhuma, umas pesquisas sem nada, sem necessidade nenhuma. Por quê? Porque na verdade eu falo para ele, não, você vai descobrir a vacina do Covid. Você vai descobrir uma vacina para a AIDS. Você vai produzir uma máquina agrícola que consiga trabalhar só com controle remoto de GPS. Que eu possa usar três, controlar três máquinas. Você vai produzir uma tecnologia para produzir um cultivar melhor que aguente a seca, uma soja que aguente a seca. Que dê para você moer e dar para o boi comer. e aí a gente não ter a carne e leite tão alta nessa época, tão alto o preço nessa época. Ao invés de falar isso e dar chance do brasileiro competir com alguém, ganhar um prêmio Nobel por causa de uma pesquisa, não, você tem que fazer quatro por ano. Do quê? Problema, você tem que fazer quatro por ano. Aí o cara sai fazendo, 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 é quem tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, não tem tempo para fazer uma pesquisa que dura seis, sete anos. uma visão da pesquisa no Brasil. Por isso que muitos dos pesquisadores, ao invés de ficarem nas nossas universidades públicas, eles catam uma malinha e, ó, e vai embora. Por quê? Porque lá fora não tem isso. Lá fora não tem essas coisas. Então, é uma visão, é uma visão dele. Eu acho que ele ultrapassou o limite do razoável, como diríamos em Goiás, eu acho que ele pulou o corguinho, mas, resta a gente pensar, ano que vem temos eleições, então vamos escolher bem. E quando eu falo escolher bem, eu não falo escolher bem o presidente, não. Eu falo escolher bem todo mundo. Porque se eu não gosto do Congresso, é porque se eu acho que o Congresso hoje é ruim, na certa, eu contribuí para aquilo. Na certa, eu dei um voto para aquilo. Então, vamos pensar bem, vamos analisar bem e vamos ser conscientes. Vamos ser conscientes que é assim que a gente muda a sociedade. É assim que a gente começa a mudar a visão. Minha geração já perdeu o bonde. Já, ó, não tem mais chance, não. Então, espero que a de vocês que está começando agora e vocês vão fazer 16 num ano eleitoral, que vocês ajudem a mudar essa concepção, ajudem a mudar essa visão. Ô, Júlia, você levantou a mão? Eu tinha levantado sem querer sair d'água. Professor, quem que seria o Congresso, assim? de uma forma geral? Deputados e senadores. São todos os... Outra coisa que a gente não tem, que é uma pena, né? O Congresso Nacional, ele é formado por 513 deputados e 81 senadores. Então, são 584 congressistas. Esses 81 senadores é mais fácil de falar, é três por estado. cada estado elege três senadores e coloca lá. Numa eleição elege dois, na outra eleição elege um. Então, são mandatos de oito anos, onde eu elejo dois e um. Dois e um. Sempre assim, se me engano, esse ano elege um. Se eu não te me enganar. Isso pro Senado. Eu tô falando em Senado. para a Câmara dos Deputados, são 513 deputados divididos de acordo com a população. Então, você tem São Paulo, é o estado que tem mais, tem 70 deputados, e Brasília é o estado que tem menos, né? O Distrito Federal tem só oito. Assim como Tocantins, Ácredo, tem só oito, população pequenininha. Por que é assim? Porque os senadores representam os estados. Os senadores estão lá para representar os estados. Por isso que são três por estado. E os deputados representam a população dos estados. Representam o povo dos estados. Em suma, para a gente fechar, ah, isso serve para a Assembleia Legislativa em Minas, que elege deputados estaduais. Se eu não me engano, Minas elege 55, acho que é 55. deputados estaduais, também de acordo com a população de Minas, né? Que é a nossa Câmara dos Vereadores. É o nosso Legislativo, é quem faz as leis, é quem fiscaliza o Poder Executivo. Pois bem, se o Congresso, se a Assembleia Legislativa do Estado, se a Câmara dos Vereadores são compostos por representantes da população, subentende-se que tudo que eles produzem, tudo que eles fazem, é a população que está fazendo. Tudo, tudo, tudo que eles fazem é a população que está fazendo. Por quê? Porque lá estão os meus representantes, eles falam em meu nome, eu votei para eles falarem em meu nome. Então, por exemplo, se a partir de amanhã aparecer uma lei que o IEF tem que pagar mensalidade, não importa quem está, todo mundo vai pagar, é como se eu aceitasse fazer isso. É como se fosse eu que tivesse proposto pagar. Professor, que absurdo. Foram eles em Brasília? Quem botou eles lá? Eu sou? Eles são meus representantes. Gostando ou não, são meus representantes. E a cada quatro anos, para deputado, federal, estadual, vereador, e a cada oito anos para senador, se a pessoa que está lá e eu não estou gostando, eu tenho chance de tirá-la de lá. Seja pelo voto, seja pelo convencimento, conversar com as pessoas sobre, ou, olha essa pessoa, olha esse candidato, o que ele fez. Vamos pegar os projetos aqui para vocês verem o que ele fez. Então, Júlia, o Congresso nosso é, quando eu falo Congresso, eu falo a nível federal, e eu estou falando de senadores e deputados. Porque se não fosse a pandemia, nós iríamos conhecer. Né? Né? Quem sabe o ano que vem se der espaço, se der jeito. Muito obrigada, viu, professor? Não, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo, essa pandemia vai acabar logo. Nossa, que eu já estou morrendo de ansiedade, só. Imagina, tantas coisas que a gente ia fazer aqui em casa, assim, porque com a pandemia a gente está perdendo muita coisa. Pior, pior. Bom, vamos lá então, deixa eu projetar aqui, vamos apresentar, deixa eu liberar a lista de presença. Pronto, lista de presença. Aberta. Nossa, lista de presença, não falei você. Não sei. Vamos para a apresentação. Na aula passada, se não me engano, eu fiquei aqui, né, no artigo 969. Conversamos sobre um empresário que, quando for fazer filial, tem que registrar também no outro lugar. Independente que você já tenha registro na sede, você tem que registrar também no outro lugar. Vamos lá. Ah, acho que eu já falei disso aqui também, né, da lei do simples. Falou sim, professor, você passou esses dias já. Agora aqui não, né? Vamos lá. Para ele ainda não. Então, vamos lá. Artigo 972. Podem exercer atividade de empresário, então, pode ser empresário, pode registrar empresa, pode ser gerente de empresa, os que tiverem em pleno gozo da capacidade. Se viu? eu sei que vocês não esqueceram, óbvio que vocês não esqueceram. Maior de 18, emancipado, né, todas aquelas condições. Quem está maior de 18 e não tem impedimento nenhum, não tem doença incapacitante, não está interditado, não está nada, beleza, pode exercer. e não forem legalmente impedidos. Existem algumas categorias de pessoas que são legalmente impedidos de serem empresários. Por exemplo, esse que você fala, a lei não autoriza que servidor público seja empresário. Então, eu não posso. De jeito, algum professor, de forma alguma, eu não posso ser empresário. Professor? quem tem algum crime, uma ficha criminal, ele pode também ou é incapacitado? Pode, pode. Nesse caso, só não pode o falido. Quem faliu, não pode. Agora, quem tem qualquer coisa, pode ser uma chance que essa pessoa tem de modificar a conduta dele. Então, normal, pode ter sim. Mas, professor, é igual, eu tenho uma empresa, aí ela fale, mas eu não posso montar outra, não? Então, eu fico, tipo, nunca mais posso? Pode, claro que pode. O que acontece é o seguinte, é, você faliu, faliu, mas, a sua empresa pagou tudo, tudo certinho, tudo numa boa, você pode abrir outra. O que não pode, enquanto está o processo de falência, o que não pode é, se você deu causa a uma solvência muito grande, e não tinha como pagar seus credores, aí você fica impedida. por exemplo, é, sabe um prédio que tem, em frente ao diocesano, ele está até, agora, está até tentando vender de novo, está reformando, quem passa naquela região vai lembrar, é bem em frente ao diocesano, bem em frente ao marista. Aquele prédio, ele pertencia a uma empresa de Goiânia, chamada Encol. O que era Encol? Encol era uma construtora big, monstruosamente big, que fazia apartamentos, fazia prédio, em dia, no país inteiro. Acontece que, sabe quando a empresa dá um passo maior do que a perna? Foi o que a Encol fez. A Encol achou que estava nadando na crista da onda, e começou a vender apartamento à torta e direita. Só que aí, ela chegou num ponto que ela não tinha mais como construir apartamento. Por quê? Porque é assim, eu vou construir um apartamento. Aí, eu vou construir uma casa. Para mim, eu vou lá na caixa, pego um financiamento para construir, e a caixa vai liberando dinheiro. Só que, para a caixa liberar o dinheiro da parte seguinte, eu tenho que comprovar que eu fiz a parte anterior. O que a Encol fazia? Ela pegava o dinheiro das entradas que vinham para ela, e utilizavam para coisas diversas. Por exemplo, vamos imaginar, eu estou fazendo um apartamento, eu vou lucrar um prédio com 10 apartamentos, eu vou lucrar 10 mil com cada apartamento, eu pego uma entrada de 11 mil e falo, beleza, o meu lucro está aqui, agora eu só preciso da grana para construir. E aí, aumenta o preço, e aí, eu tenho problema, e aí, o terreno não é legal, e aí, eu tenho que gastar mais para fazer fundação, tudo, e chegou uma hora que não tinha mais dinheiro. A Encol quebrou. Um monte, um monte de gente, um monte de gente. Ficou. igual o pessoal do prédio ali que eu falei para vocês. Comprou o apartamento lá, não recebiam. E ficou só esqueleto, porque a empresa quebrou, foi embora. Quando foram pegar os bens da empresa, praticamente não tinha bem. Com isso, os donos ficaram devendo pessoas, ficaram devendo compradores, ficaram devendo fornecedores, esses, esses não vão conseguir mais. Enquanto não sanar todas as dívidas e decretar a falência de vez e falar, não, agora, vocês conseguiram, vocês estão livres? Não conseguem. Professor, as pessoas que compraram um apartamento, elas receberam o dinheiro de volta ou só fica por isso? Se a empresa tiver condições de dar o dinheiro de volta, dá. mas como a empresa não tinha condições de dar o dinheiro de volta, o que que aconteceu? Ah, eu tenho o apartamento lá. É seu. Ah, mas vou morar como? Arruma um jeito de terminar. Meu Deus, fica por isso, que injusto. Sim, sim. Não dá nada, nossa. Sim, desse jeito, desse jeito. tem empresa que fale que não tem dinheiro para pagar, nem as pessoas que trabalhavam. Tem, aí seis meses sem receber, a empresa faliu, vai lá ver, não, não tem dinheiro, não dá. Não dá para pagar. E aí você fica assim. O governo poderia pagar, tipo? Não, aí seria o governo entrando na administração privada. Ah, porque é privada, né? Ok. Exatamente, são empresas privadas, então o governo não vai entrar, né? Mas isso é só um dos enormes, inúmeros exemplos. Outro que é legalmente impedido de ter empresa é juiz. Juiz não pode, claro, isso é um absurdo. Mas, o que a lei autoriza? Por exemplo, eu, eu não posso ser empresário, eu não posso ser administrador, mas eu posso ser sócio de uma empresa. Por que que é isso? Porque senão, por exemplo, eu não poderia comprar ações da Bolsa de Valor. A partir do momento que eu compro uma ação de uma empresa na Bolsa de Valores, eu sou proprietário daquelas ações, então eu sou sócio da empresa, me torno sócio da empresa, eu tenho uma parte da empresa. aí nós não poderíamos comprar, e a gente pode. O que eu não posso é administrar. O que eu não posso é ser empresário, ser aquele que exerce atividade para circulação e produção de bens e mercadorias com estúdio lucrativo, isso aí eu não poderia. Mas, sócio, posso ser sim, de uma boa. 973, a pessoa, desculpa, legalmente impedida de exercer a atividade do próprio empresário, se a exercer, responderá pelo que fez. Porque senão seria muita sacanagem, eu vou lá, eu não posso abrir uma empresa, mas eu abro, saio devendo para todo mundo, quando vier cobrar, falar, eu sou impedido, eu não podia ter feito o que eu fiz. Agora, vocês se viram, é tudo ilegal. se é impedido, é, você sabe que é impedido, então, se você fizer, você vai pagar, o que você fizer. Se tiver alguma coisa fora, você vai pagar. 974, esse aqui é legal, porque esse aqui regula a questão da capacidade. Presta atenção, poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele, enquanto capaz. Por seus pais ou pelo autor da herança. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Deixa eu abrir um quadro branco. Pomba. Opa. Borate, Incapaz. Vamos lá. Abrir empresa não pode. Sem exceção. abrir uma empresa não pode e não tem exceção. Ponto final. Continuar a empresa. aí, vamos lá. Ele pode continuar em três casos aqui. Vou até colocar sim. E são três os casos. Primeiro, eu sou empresário. Eu tenho uma empresa, eu tenho de empresa, só eu trabalho, minha família depende dessa empresa, tudo, e por um problema meu, eu saio para esquiar, tomo um tombo e fico em coma. como que eu vou administrar uma empresa em coma? Não tem como. Ah, então a empresa tem que fechar? Não pode, e minha família? Ah, então faz como? Simples. Eu continuo como dono da empresa, porém, como eu estou com uma incapacidade superveniente, uma incapacidade que veio depois que a empresa estava aberta, e essa incapacidade, pelo artigo 4 do Código Civil que nós vimos lá atrás, ela fala que é uma capacidade relativa, então eu posso ser assistido. O juiz vai nomear um assistente, uma pessoa que vai tomar minhas coisas, tomar as decisões, enquanto eu não puder tomar por mim próprio. Então, eu serei assistido. É alguém que vai estar lá e vai falar por mim, enquanto eu não puder exprimir minha vontade, enquanto eu não puder falar o que eu quiser. Professor? Oi? Eu não entendi. Se você é incapaz, você não vai poder abrir uma... Você não pode ter uma empresa, né? Não, você não pode abrir. Ah, se você não pode abrir uma empresa, como é que você vai continuar uma empresa se você é incapaz? Então, é aí que está o negócio. Olha só. Abrir a empresa, você não pode. A lei já fala, você não pode começar uma empresa, ponto final. Você é incapaz. Só que quando a empresa está andando, existe um princípio na lei brasileira, um princípio constitucional nosso, que é o princípio da continuidade da empresa. Então, sempre vai se procurar continuar uma empresa. Porque se fecha, imagina que acontece isso comigo e eu sou dono de uma grande aviação. Você não vende uma empresa dessa do dia para a noite. O que faz? Fecha a empresa? Demite todo mundo, para os aviões, e aí, como que faz? Então, qual que é a ideia do governo? É, ó, abrir você não pode. É proibitivo. Em compensação, se a incapacidade for superveniente, isso ela vem depois da abertura, aí vale o princípio da permanência do negócio. O princípio da continuidade da empresa. Então, aí eu vou fazer de tudo para que ela continue numa boa. Ah, quem que fala isso? é o juiz. O juiz vai ser chamado e ele vai colocar alguém para continuar a empresa. E até o próprio juiz pode falar, ó, analisando bem o caso, não tem como mais essa pessoa trocar o negócio. Não tem como. É impossível isso. Vamos vender? Aí, com toda tranquilidade, entendendo o mercado, para que não haja desemprego, pode ir aí e cessa. Mas a ideia primeira é, eu sou capaz. E dali eu passo a não ser o que vale é a continuidade da empresa. Lembra que eu falei sobre não existe princípios absolutos? Pois é. Uma coisa é eu chegar para vocês e falar, ó, quem tem 15 anos aí pode abrir empresa. Não pode. outra coisa é o segundo exemplo que eu quero dar. Eu chegar para vocês e falar, casal viajando de avião, o avião some, desaparece, ou o avião cai, pai e mãe morreram. E sobrou uma menina de 15 anos, de 14 anos. Pode continuar? Pode. Mas, professora, ela é menor de idade, sim. nesse caso, como ela é menor de 14, então, ela tem uma incapacidade absoluta, ela vai ser representada. Vamos voltar, que aí você vai entender o que eu estou falando. Abrir a empresa dessa menina pode? Não pode. Mas o pai dela é dono de um grande supermercado na cidade. a escola dela era paga com isso, as coisas dela eram pagas com isso, tudo que os pais tinham era do supermercado e agora não tem mais. Eu vou virar para essa menina e falar, fia, perdeu tudo, perdeu, maluca, já era. Não posso falar isso. Então, o que eu vou fazer? Falar, ó, você não tem condição de administrar, a gente entende. mas como você é absolutamente incapaz, nós vamos colocar uma pessoa que te represente na frente do negócio. E esse representante vai continuar a empresa e você vai continuar tendo as coisas que você tem. Por quê? Não basta perder os pais, tem que perder tudo também? Claro que não. por isso a ideia do ó, você vai fazer, você vai ter, você vai continuar, mas não você, outro no seu lugar. Ah, mas passou um tempo o juiz achou que o negócio era inviável, que era melhor fechar, ou o representante chegou lá, olhou e falou, isso aqui está fechado. É como se tivesse armado essa morte para eles. o juiz pode fechar? Pode, mas sempre. A ideia é a continuidade. Aí, no caso aí, exemplo, no caso da menina de 14 anos, ela seria representada. E esse aí de assistido aí? É assistido por quê? A de 14 anos, por que ela é representada? Porque ela não pode, em hipótese alguma, fazer nada. por quê? Porque a lei é clara. São absolutamente incapazes os menores de 16, ou de 18, de 16 anos. Desculpa. São absolutamente incapazes os menores de 16 anos. Isto é, ou ela faz 16, ou ela continua incapaz. Ponto final. Então, ela precisa de alguém que represente, que fale por ela. no segundo, no primeiro caso, por mais que a pessoa esteja em coma, ela pode acordar amanhã. Eu não sei. Entendeu? Ela pode, depois de amanhã, acordar. E daí, uma semana, já está falando, já está entendendo. Então, para isso, o que eu ponho? Eu ponho um assistente, uma pessoa que vai assistir, uma pessoa que vai caminhar junto. Mas, professor, peraí, parou, parou, professor, esse cara está... Ele não pode falar nada, professor. Sim. Posso até concordar com vocês. E posso até falar que antigamente era assim. Até 2015 era assim. Até 2015 era absolutamente incapaz. Os menores, né? De 16. E os que tivessem, e os que, por alguma coisa, não pudessem exprimir seu pensamento. Era assim. Hoje não. Hoje eles já tiraram, hoje é incapaz só. não tem 16, para baixo, né? 15 para baixo. E o resto é relativo. então, beleza. Então, vai assistido. Por isso que ele é assistido. Professor, tá, a menina de 14, já adiantando, talvez, uma coisa que você está na dúvida aí. Tá bom, a menina de 14. Quando ela fizer 16, o que acontece com esse representante? Esse representante vira assistente. Pô, professor, ela vai ser maior só quando foi 18? Não. Ela pode fazer 16, o cara vira assistente, ela com 16 um dia fala, peraí, eu já tenho 16 anos, eu posso me emancipar, eu posso me emancipar e tocar um negócio. Aí eu vou ter economia própria, então eu posso ser emancipado, eu não vou precisar de assistente, pode emancipar. A ideia é, o que está bloqueando a sua condição? É um lapso temporal ou não? Sim, é um lapso temporal. Eu tenho 13 anos, e eu não, falta três anos para chegar a 16. Ah, é? Nesse caso, é representante. Não, não é lapso temporal. Meu problema é porque eu estou com uma doença, ou porque eu não me emancipei, ou porque meu casamento não foi feito, ou porque eu não passei no concurso, ou porque eu não concluí na universidade, que são as hipóteses da incapacidade relativa. Artigo 4º do Código Civil. Então, nesses casos, do artigo 4º, é assistente por quê? Porque a qualquer hora pode acontecer. A qualquer hora. Você pode não emancipar, mas você pode casar. Professor, eu quero casar com 15. Se você conseguir casar com 15, o que é muito difícil, assim, loucura, porque é absolutamente incapaz, um juiz autorizar é doideira, mas, levando em consideração que você conseguiu casar, tem efeito prático nenhum. Só tem efeito prático depois dos 16 anos. Então, aí, como você, a qualquer momento, você pode sair, a assistência é melhor. É alguém que está lá contigo só para dar uma força mesmo. Mas não tem o condão de te representar como absolutamente incapaz. Professor, quando você estava falando sobre emancipação, o senhor disse que uma pessoa só pode se emancipar, né? Uma adolescente só pode se emancipar com a assinatura de um dos pais. Se ela perder os pais, como é que ela se emancipa? Sozinha? A pessoa que está com a guarda dela ou caso não tenha ninguém, o juiz pode fazer isso. Desde que tenha 16 anos. Tá? Ah, tá. Então, pode ser, ó, é os dois pais, pai e mãe. Na falta de um deles, é o que não falta. Na falta dos dois, o juiz consulta o tutor ou o responsável, a pessoa que ficou com a responsabilidade por aquele menor e aí o juiz lá, ah, professor, mas não ficou ninguém, ninguém, não foi nomeado ninguém, ninguém, não, ninguém. Então, aí, cabe ao juiz ou nomear um tutor e falar, não, você vai precisar ser tutorado até completar, ou falar, não, você tem capacidade e pronto, vamos embora. Entenderam tudo? Entendi, sim, obrigada, professor. Nada. Bom, e a terceira hipótese, professor? Terceira hipótese é a seguinte, meu avô, um tio meu, me deixou uma empresa de herança, faleceu e deixou uma empresa de herança para mim. Eu não sou herdeiro necessário deles, sabe? Mas eles podem deixar para mim, podem, só que eu tenho 14 anos, ou eu tenho 17 anos. Então, por causa disso, não, então o testamento vai ser anulado porque eu não posso. Negativo. Tenho 17? Tenho, então, vou ser assistido. E a empresa vai continuar. Porque seria injusto, meu avô deixa uma empresa para mim, deixa uma fazenda para mim, meu avô, fazenda pequena, em torno de 50 mil hectares, qualquer coisa. fazendinha pequenininha. Aí eu vou lá e falo, seu juiz, eu não posso. Por quê? Tem 17 anos, seu juiz, eu não posso, não. Assumir o negócio, a lei não permite, eu não sou capaz. Aí o juiz vai falar, é, realmente, você perdeu, danou, se já era. Não. O que o juiz vai falar? Beleza, você não é capaz, a lei não permite, não é. Sem problema. 17 anos, vou botar alguém para te assistir. Essa pessoa vai te inteirar do negócio, você vai participar do negócio, e ela vai falar por você. Pode ser? Beleza, pronto. Segue o barco, segue o jogo. A ideia é essa, é o princípio da continuidade. É o princípio da continuidade da empresa para não fechar, para você não prejudicar negócios. a ideia está sentada em cima desse princípio. Tá joia? Professor, o senhor citou sobre o assistido, que seria uma pessoa, exemplo, de 16 anos, aí ela já pode comandar, mas ela vai ter um assistente para ajudar, né? Isso. E também do representado, uma pessoa que vai ser representada, que é tipo, de 14 anos, e aí vai ser representada por alguém para comandar. Isso. E se no caso, tiver, um homem que cuida de uma empresa dele e ele não tem filho nem nada e ele sofre um acidente e morre, exemplo, aí o que acontece? Bom, vamos lá. A gente não vê sucessões, mas é mais ou menos assim, vai ser bem raso, né? Porque senão a gente ia ter que infurnar em sucessão. E sucessão não é nosso tema. O que o juiz vai fazer? Primeiro, ele vai arrestar todos os bens da pessoa. Vai pegar tudo. Faz um inventário de tudo. Fala, bom, vamos começar a brincadeira. Quem são os primeiros herdeiros, os chamados herdeiros necessários, são obrigatoriamente herdeiros? Os descendentes, o cônjuge, se vivo, os descendentes e os ascendentes. Em primeiro grau. Então, ele vai parar e vai falar, é casado? Não, não é, é solteirão. É, é. Olha pra baixo, teve filho? Não, não teve. Não teve? Não. Olha pra cima. Os pais estão vivos? Não, não estão vivos. Tá bom. Então, olha pro lado. Quem que são os colaterais? Isso é linha reta. Se os pais não estão vivos, bem provável que os avós não estejam. E se não tem filha, óbvio que não tem neto. Então, a gente já para por aí. Aí, quem que vai? Agora, nós vamos para os colaterais. Quem que são os colaterais? são aqueles que ficam do lado. Então, vamos para o do lado. Tem irmão? Não, não tem irmão, ela é filho um. Tem tio vivo? Não, não tem tio vivo, não tem nenhum tio vivo, não. Não aquele primo de terceiro grau, né, que é bom, e tem primo, não, não tem, não tem nada, 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 não. Então, a empresa vai continuar, mas nós vamos, o juiz vai nomear uma pessoa para para trocar a empresa, para não fechar, vende-se essa empresa e o dinheiro é doado para o poder público, o dinheiro vai para o poder público, por quê? Porque, ou o juiz pode falar, não, vamos fazer uma fundação, vamos fazer qualquer coisa, né, porque não tem herdeiro. Por que eu cheguei até o juiz? Porque você sabe que olhou para um lado, tem? Tem, vai para ele. Então, não tem filho, não tem pais, não. Os avós, não. Virou para um lado, tem irmão? Tem, ele tem um irmão, vai para o irmão. Vai para o irmão. isso acontece com todas as heranças. Por quê? Porque a gente só tem direito a testar, testamento, desde que vem novela, as coisas, 50% dos bens. Hoje, no Brasil, não tem autorização mais para testar todos os bens. Eu pegar, fazer um testamento, que eu deixo todos os bens de meu nome, eu deixo para a Marie, para minha gata, a Marie, e não deixo nada para a Manuela. Não pode. Hoje, não pode. Necessariamente, a Ísola e a Manuela são herdeiras. Ponto final. Então, é isso que acontece quando a pessoa morre, mas não tem herdeira e não ganha. Você olha tudo, vai até o final, não tem ninguém. Você procurou tudo, não tem ninguém, não. Então, continua tocando a empresa, vende a empresa, pega o dinheiro, repassa para o poder público ou para alguma causa, alguma outra coisa, alguma fundação, aí, vai muito do juiz. Em linhas gerais, é isso, tá? Em linhas gerais. Tem outros negócios no meio, outros puxadinhos, tem, mas como a gente não vê sucessão, então, geralzão, é isso. Professor, o senhor poderia explicar novamente, por favor, esse sentido terceiro, porque eu confundi com o primeiro e o terceiro. Não, é a mesma coisa. A diferença é, o primeiro sou eu, que era empresário e fui acometido por uma incapacidade, fiquei incapaz, seja qual for ela, aí eu só assisti. Na terceira, eu não sou um empresário, eu recebi de herança e tomo na idade, que é, que eu coloquei ali, 17 anos, eu poderia ter colocado seis anos e colocar representado, mas aqui, o que vale mesmo, eu vou apagar. Quem quiser dar o print, pode dar o print, rapidão, que eu vou apagar aqui. Professor, posso fazer uma pergunta? Deve. quando alguém morre, alguém que é rico, tem muito dinheiro e não quer dar para parente nenhum por motivos pessoais, ele, se ele tiver um cachorro, ele pode dar, deixar a herança para um cachorro? 50% da herança, pode. Ele não vai deixar, lógico, para o cachorro. Ele vai deixar para alguém que fique, que tome conta do cachorro, que cuide do cachorro. 50% pode. 100% pela lei brasileira não pode mais. Por mais que eu odeie todo mundo, 50% vai ficar para essas pessoas, independente de qualquer coisa. Ah, entendi, obrigada. Então, vamos lá. Aqui, incapaz, pode abrir empresa? Não pode. Pode continuar? Sim, em três hipóteses. Incapaz. Incapacidade. Superveniente. Superveniente. Isso é, veio depois, eu sou empresário normal, e a incapacidade veio depois, depois que eu fiquei incapaz. Pode continuar, se eu for, ou se era, pais, era um dos meus pais, a empresa, eles estão faltando, eu tenho que assumir a empresa, por quê? Porque eles faltaram, eu sou o herdeiro, então, eu tenho que assumir. Tá? Então, mesmo sendo incapaz, a empresa continua? Continua. Mesmo sendo incapaz, a empresa continua. E a terceira hipótese, é se eu for herdeiro. Aí vocês vão me falar, mas professor, dos seus pais, você também não é herdeiro? Sim, eu sou. O que a lei quis dizer? A lei quis dizer o seguinte, ó, eu tô protegendo ele, se ele ficar incapaz, eu tô protegendo, se ele receber dos pais, e tô protegendo, se ele receber de outro, porque eu poderia falar, ó, pega aí, meu tio, me deu uma empresa, que era 50% dos bens dele, e não deu empresa pros filhos. Aí o tio, muito bem, chega e fala, ó, ele não vai ficar com essa empresa, ele não tem idade. E aí o juiz fala, realmente, ele não tem idade, então, o gosto do seu tio não vai ser feito, tira a empresa dele, e passa a empresa pra vocês. O que o juiz vai falar agora? Nanananananana. Não importa se é pai, ou se é herdeiro, a lei garante os dois, ele vai ser representado na empresa dele. Ponto, não. tá? Então, esse que é o negócio. Ali eu pus os nomes de quem representa, os nomes de quem se representa. Posso tirar e continuar? Pode sim. Então, vamos lá, printando aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Professor, eu tenho uma dúvida sobre o Jambord, e eu queria perguntar, tem problema perguntar agora? É fora de... Ok, então, sabe, a gente tinha feito o Jambord do trimestre passado, eu vou continuar no mesmo Jambord, ou eu faço outro? Você que sabe. Ah. Você que sabe. O jeito que vocês mandarem, o jeito que foi mandado pra mim, tá valendo, tá? vocês que sabem, vocês que sabem, não tem mimimi não. Ok, muito obrigada. Por nada. Continuando. o registro público de empresas mercantis, a cargo das juntas comerciais, deverá registrar contratos ou alterações contatórias da sociedade que envolvam o incapaz. Então, o incapaz também tem que estar lá, tá? Então, ó, ele não pode exercer a administração da sociedade, o capital social deve estar totalmente legalizado, e o sócio relativamente incapaz deve ser assistido. E o absolutamente incapaz deve ser representado. Pronto. Agora, o que é mais legal da lei. Eu recebi a empresa do meu tio, eu sou incapaz. Eu vou ser representado, por exemplo, eu sou absolutamente incapaz. Meus pais podem me representar? Podem. Podem sim. Normalmente. São meus representantes legais quem me representam. Os pais, no caso. Só os pais. Exatamente. Exatamente. Ah, não, mas quem morreu foram meus pais. E aí? Aí é o juiz quem vai colocar alguém, ou algum tio que vai ficar comigo, ou avô que vai ficar comigo, né? Mas sempre são os representantes, legais. Quem que são os representantes legais, por natureza, nossos. Nossos pais. Hum, esse é legal também. Faculta-se aos cônjuges descontrarem sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou na separação obrigatória. Isso aqui nós já vimos, lembra? Na aula passada, eu falei regime de bens e nós falamos sobre isso. Eu não sei se eu falei o 978. que o empresário casado pode, sem pedir autógrafo conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar, vender os imóveis que integrem o portemão da empresa, ou gravá-los de ano real. Ou, por exemplo, pegar um empréstimo dando de garantia. Pode? Pode. Precisa? Não precisa. Como que chama a outorga conjugal? Se for a mulher que precisa da outorga conjugal, ela chama outorga marital. Se for o homem que pede para a esposa, ela chama outorga luxória. Então, nesse caso, não é necessário nem a outorga marital, nem a outorga luxória. Não precisa de nenhuma das duas outorgas para vender o bem. Professor, se um casal se casa na igreja, quando vai fazer divórcio, ele vai se divórcio na igreja? Ou não? Bom, vamos lá. Casamento. Casamento. No Brasil, no Brasil, diga-se de passagem, só tem, só um tem validade. Um só. Casamento no civil. É o único que tem validade. A pessoa que se casa na igreja, porém não casa no civil, ela não casou. Ela participou de uma cerimônia de união, de almas, de união em Deus, de união em Cristo, mas não casou. Por quê? Porque no Brasil, casamento... Opa! Ixi, Maria. Tem que ser um acidente aqui agora. Casamento só faz entre... casamento só faz quando é... Aconteceu um acidente aqui, cai um monte de coisa, caindo, suco aqui, eu estava tomando suco, está caindo suco aqui. Aguenta um pouquinho só, deixa eu consertar isso aqui que eu já volto. Aguenta aí que eu já volto. Tchau. 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 Gente, não caiu não, estou aqui ainda. Abre vídeo. Acontece, acontece, acontece nas melhores famílias. Vai, vídeo, abre. Acontece. Eu estou falando aqui para vocês, vocês veem que eu mexo demais a mão. Nós não tivemos ainda momentos presenciais, mas quando tivermos, vocês vão ver que se alguém me amarrar com as mãos para trás, eu fico mudo, porque eu falo com a mão. Numa dessas falas, eu dei um tapa no meu copo de suco, estou tomando suco. Hoje eu resolvi tomar suco, eu dei um tapa no copo de suco e a mesa, ela tem uma descaída para baixo aqui, não é para cá. E ela começou a escorrer e ia cair tudo no chão, ia cair tudo em mim, por isso que eu... Dei um stop rapidinho e nós estamos de volta. Acontece muito comigo. Não. Nossa, aqui está fácil, eu dei no copo. Então, quem ainda não botou presente, coloca aí, não esquece de colocar não, que já já eu vou fechar a lista de presença. Vamos continuar aqui, então. Vamos voltar lá. Voltando. Bom, vamos embora. Continuando. Esse artigo que eu vou falar para vocês agora, ele foi uma inovação, ultimamente no Brasil, e foi uma inovação muito bem vista. Por quê? Apesar de ter um... aqui um buraco imenso, um erro imenso, e como eu falei para vocês, eu posso falar que tem um erro, porque eu não gostei, achei que poderia ser melhorado, mas não vou querer matar quem propôs a lei. Isso aqui foi uma grande novidade no Brasil. E onde que entra essa grande novidade no Brasil? Ela entra no seguinte sentido. Toda empresa, praticamente, é uma sociedade. Nós vamos ver, até o final de setembro, no YouTube, até o final de setembro, a gente vê isso aqui, em YouTube, a gente passa a ver tributação. Nós vamos ver agora, depois, agora, começar a ver a sociedade. Eu só tenho uma sociedade se eu tiver dois indivíduos. Se eu não tiver dois ou mais indivíduos, dois indivíduos é assim, né? Se eu não tiver dois ou mais indivíduos, no Brasil, eu não teria uma sociedade. E aí, eu perco todas as vantagens que a sociedade tem. Tá. Tá. Beleza. Eu estou falando de abrir uma empresa, legal. mas, professor, e eu tenho um sócio e meu sócio morre? Bate as botas? E aí? Como fica? Os filhos dele não querem continuar? E aí? Como fica? Eu tenho que fechar o meu negócio? Então, meus caros, no Brasil, antes da inserção do artigo 980, ah, sim, sim, infelizmente, você teria que fechar seu negócio. com o advento do 980-A? Não. Por quê? Porque o Brasil criou a figura da empresa individual de responsabilidade limitada. é a chamada EIRELI. Não é empresário individual, é empresa individual de responsabilidade limitada. Era uma sociedade limitada, só ficou um sócio, então, essa empresa é de uma pessoa, uma empresa individual de responsabilidade limitada. que leva o nome de EIRELI. Então, essa é uma grande inovação que nós temos. E o que diz o artigo? Ela será constituída por uma única pessoa, titular de todo o capital social, isso é, não precisa de sócio, é uma pessoa só, desde que esse capital seja devidamente integralizado, isso vocês vão entender muito mais com o professor Elton no ano que vem, que ele vai falar muito com vocês sobre isso, sobre essas questões contábeis, isso aqui é uma questão contábil, e aqui que pra mim vem um grande problema, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo de gente no país. Hoje, é 110 mil reais. Hoje, é muita coisa. É assim, não é qualquer empresa que tem aí um capital social de 110 mil reais. A grande maioria das micro e pequenas empresas brasileiras não chega nisso, não. Não chega nisso, não. Então, fez-se um negócio legal? Fez. Fez. Ótimo. Maravilha. Resolveu-se um buraco enorme na legislação brasileira. Mas, criou uma segregação. Se a empresa foi pequena, não tem como ela entrar, como que o cara vai entrar? É difícil. Complicado. Hoje, uma empresa que tem patrimônio de 100 mil reais. Pensa uma loja no shopping. Uma loja pequena no shopping. Estou falando grandes redes. Estou falando uma loja pequena, local. Muitas vezes, o capital social é 5, 10, 20 mil. Para conseguir ser EIRELI, precisa ter 100 vezes o valor do maior salário mínimo de gente no país. Hoje, seria 110 mil reais, aproximadamente. Nome empresarial, que nós vamos ver na próxima aula. O nome empresarial é o nome que a empresa dá, que pode ser de dois tipos, firma ou denominação social. Denominação social é o nome dos sócios. Denominação social. É o nome dos sócios. Então, pode pegar Pedroso, Machado, Rocha e companhia limitada. É uma denominação social. Ou firma. Firma é o quê? É o nome fantasia. É o nome da empresa. Por exemplo, Coca-Cola S.A. O McDonald's aqui em Uberaba. Arcos dourados, comércio de alimentos. Ah, não é McDonald's? Não, não é McDonald's. É arcos dourados, comércio de alimentos. Não sei quem é o sócio. Eles usam firma. E a Eirele pode os dois, colocando no final a expressão Eirele, que é a expressão que identifica ela. As denominações são Eirele, são limitada, comandita por ações, sociedade anônima, mas deixo isso para a aula que vem, que nós vamos ver isso aí. Professor? Oi? Eu não entendi muito bem. Peraí. Se uma pessoa tiver uma empresa, e vamos supor que ela morreu, mas ela tinha um sócio, se os filhos dessa pessoa não quiserem prosseguir com a empresa, vai ter que fechar? Hoje não. Antigamente fechava. Antigamente o juiz chegava e falava, chegava para o dono e falava, entra num acordo com os caras aí, arruma um sócio, arruma uma coisa, porque no Brasil não aceita a sociedade unipessoal. Mas se ele morresse, não passaria direto pro sócio dele? E sim, primeiro tentaria com os filhos, pra depois tentar com o sócio? Não. O cara morreu, os filhos é quem são os herdeiros. A metade que era da pessoa falecida, vão automaticamente pros filhos. se o senhor falar, não, eu não quero, eu quero vender, não tô nem aí. E ele não tiver condição de comprar, condição nenhuma de comprar, também se tivesse condição de comprar, no Brasil, o juiz ia chegar e falar, você não pode ser sócio de você mesmo. No Brasil, só admite pessoa jurídica pra sociedade. você não pode ser sócio de você mesmo. Então, meu amigo, você perdeu a sociedade. Com o advento da empresa individual, aí eu posso chegar e falar, vocês não querem? Não, então eu quero comprar, vamos entrar num acordo? Vamos, eu compro e continuo a firma. Ah, então hoje em dia a gente pode comprar, né, esses 50%. Exatamente, e você pode ser dono de 100% de capital social, sem problema. Ah, entendi. E o senhor citou que, pra ser um EIRELI, tem que ter o quê? Capital social maior que 100 vezes o maior salário mínimo do Brasil. Então, ela precisa ter como capital, a empresa, um salário mínimo, um valor que é 100 vezes o salário mínimo, maior salário mínimo vigente no país. Professor, se ela não tiver isso, ela fecha, não é? Ela só fica aberta se ela tiver esse salário. Se ela não fizer isso, sabe o que o juiz vai fazer? Se ela não fizer isso, isso é caso concreto que eu tô falando, não tem mais lei. Se é caso concreto, é caso que aconteceu. O juiz olha, se ela enquadra em MEI, MEI que empreendedor individual, se enquadrar, ele autoriza a transposição pra MEI, mantendo as características que tinham anteriormente. Agora, a MEI fica entre as duas. Então, antigamente, como a MEI ficava entre as duas, não tinha como. então, agora, nesse caso, o que que muitas vezes o juiz faz? Bom, você vai continuar a empresa? Vamos, então você vai crescer e eu te dou um prazo X pra você fazer o capital social ficar desse jeito e você tá lá dentro. Pode? Pode. Pode. mas isso que eu falei, é caso concreto. Se eu pegar a lei, a lei, a lei, ó, não é? Não é. Então, não dá pra ser, não. Então, você vai ter que deixar. Professor, e quem seria esse capital social? Então, como que eu vou explicar pra vocês? Professor, enquanto você tá explicando, você pode só voltar no slide, só pra me anotar uma coisa, rapidão? Posso. Como que eu vou explicar? Deixa eu realizar aqui na minha cabeça. Por quê? Porque esse é um assunto que vocês vão ver em contabilidade. É um assunto que é melhor dado em contabilidade. E aí, professor? Foi nada. Então, vocês vão ver o ano que vem. Mas eu posso dizer que é o seguinte, eu vou abrir um quadro branco aqui pra falar. Tá branco. Vamos lá. Contabilmente, contabilmente, uma empresa é formada por três caixas. Uma caixa, a gente vai chamar de ativo. que é a parte boa da empresa, é onde os recursos da empresa estão aplicados. Suas máquinas, dinheiro, estoque, marca, investimento, tá tudo aqui. Uma parte eu vou chamar de passivo. São as dívidas e obrigações. e uma terceira parte eu vou chamar de patrimônio líquido. Que isso aqui é o dinheiro dos sócios dentro da empresa. Um dos compostos desse patrimônio líquido é algo que chama capital social. O que que é o capital social? Lembra que eu falei pra... Ah, eu não falei ainda. Eu vou falar ainda. Desculpa. Eu vou falar ainda pra vocês. Quando uma empresa, ela abre, quando uma empresa, ela começa, automaticamente, e isso eu já falei pra vocês, o patrimônio dela se dissocia do patrimônio do sócio. Então, o patrimônio da empresa descasa do patrimônio do sócio. Descasou? Descasou. Legal. Qual que é o patrimônio da empresa? O patrimônio da empresa é o capital social. Obrigado. E onde que vem esse capital social? No contrato social. Lá no contrato social, vai ter uma parte que eu vou falar. O capital social da empresa será de 3 mil reais. Pronto. Esse é o capital social da empresa. Tá? Tudo isso em termos gerais, como eu falei, o ano que vem, na contabilidade, vocês vão ver melhor ainda sobre esse capital social. Mas o capital social é isso. É o capital que a empresa tem. É o capital dela, a empresa. Aula que vem, aí sim eu vou falar sobre a importância disso aqui. E a aula que vem, se não me engano, já é terceiro trimestre. porque segunda não tem aula, vocês estão de folga, deu. Dia 13 é a prova, então vai ser dia 20. Tá? Aí eu vou falar, aí sim vocês vão ver a importância desse capital social. Tá? Mas hoje, põe isso na cabeça. Capital social é o capital que a empresa tem. se o patrimônio dela não confunde com o patrimônio do sócio, então, o sócio tem o patrimônio X e a empresa tem o patrimônio dela. Qual que é o nome do patrimônio da empresa? Capital social. Refrescou? Ajudou um pouco? Ajudou bastante. Professor, o senhor pode me dizer mais ou menos qual que é o valor, assim, né, do maior salário mínimo vigente assim no Brasil? R$ 1.100. Ah, entendi. Obrigada. Por nada. Continuando, vou pegar aqui meu marca-texto. A pessoa natural que constitui uma empresa individual de responsabilidade limitada, a pessoa natural, somente poderá, somente, poderá figurar em uma única empresa. Então, a pessoa natural só pode ser sócio de uma. Por que, professor? Porque eu posso ter uma sociedade que é EIRELI, posso... Brasil pode de tudo, tá? Uma sociedade que é EIRELI. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um restaurante muito famoso, tem 80 unidades no país, é um restaurante famosíssimo, e a Coca-Cola resolve ser sócia. Eu não estou falando dono da Coca, eu não estou falando sócio da Coca, eu estou falando a Coca-Cola. Ela resolve ser dona, ouve, sócia minha. Legal. Eu topo, e aí a empresa fica na sociedade. Eu e Coca-Cola. um belo dia eu canso, enjoo, eu falo, Coca, quer comprar minha parte? A Coca quer, ela compra. E fica sozinha. Não existe uma sociedade unipessoal. O que a Coca faz? Ela pede para transformar em EIRELI. Ah, então a empresa pode ser sócia de um negócio e depois virar EIRELI? Pode. Pode. E pode participar de mais, pode ter mais EIRELI. Pessoa natural, não. Pessoa natural só pode ter uma única EIRELI. Tá? E como eu falei, empresa individual, essa EIRELI, pode resultar da concentração de cotas de outra modalidade e um único sócio. Independente das razões que motivaram tal concentração. Então, quer dizer, eu não posso, eu não preciso só abrir, né? Eu não preciso chegar e falar, não, eu quero abrir uma EIRELI. Não, eu posso transformar em EIRELI de acordo com o tempo, que foi a grande maioria dos exemplos que eu dei aqui para vocês. Só para a gente encerrar. Uma sociedade pode deixar de ser EIRELI? Tipo assim, EIRELI seria uma pessoa que era sócia, virar meio que a chefe, né? A empresa só dela agora. Seria isso? Não seria a EIRELI? Isso, ela é dona. E daria para uma empresa EIRELI deixar de ser EIRELI? Tipo, ela deixaria se ela tivesse um sócio? Pode. Pode sim. Ó, eu tenho meu restaurante, mas eu não estou contente com 80, eu sou EIRELI, não estou contente com 80, quero abrir mais 20 lojas, a um sócio que venha com dinheiro para entrar com dinheiro e abrir. E aí, o que faz? Eu mudo meu, meu, oh, fugiu a palavra. Organização societária. É só ir lá e mudar a organização societária. Coisas que nós vamos ver a aula que vem. Essas coisas, tudo nós vamos ver tudo a aula que vem. Aí vocês vão entender o que são essas organizações societárias. Pode sim, pode sim. Professor, o Vinícius caiu e ele e a Nicole, eles pediram para aceitar eles, não sei se a Nicole precisa também, mas o Vinícius pediu para você aceitar ele. Bom, todo mundo assina a lista, eu vou precisar fechar a lista, porque se eu não fechar a lista eu não posso colocar o pessoal. Então, quem não colocou presente, coloca aí que eu vou precisar fechar a lista para conseguir autorizar o pessoal a entrar na aula. Professor, o senhor pode voltar só no último slide, por favor? Posso, posso sim. Professor, a Gabriela Massa falou que a internet dela caiu e ela ainda não está conseguindo voltar à aula e ela não conseguiu colocar presente no chat. Mas ela estava presente a aula inteira, praticamente. Uhum. Não. Foi legal, hein? Bom, acho que eu consegui. Acho. Acho. fazer o povo voltar para a sala. Bom. Vamos lá, então. Oh, saco, voltei aqui. Vamos lá, vamos lá. Se tiver alguém ainda com problema para entrar, me avisa, tá? Eu fechei a lista. então agora vai abrir para entradas. Agora eu vou conseguir, pronto. Salvei. Agora eu vou conseguir. Fecha, pronto. Aqui. Então, vamos encerrar aqui, então, porque aí a gente, mato aí, parece que não estou compartilhando. Tá compartilhando sim. Compartilhando sim, professor. Então, tá bom. Aqui, aqui, para mim, não está aparecendo. Então, vamos lá. Poderá ser atribuída a empresa individual de responsabilidade alimentada constituída para prestação de serviço de qualquer natureza a remuneração decorrente da seção de direitos patrimoniais de autor ou de imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor ou titular da pessoa jurídica vinculados à atividade profissional. Tudo isso aqui para falar sabe o quê? A Globo. Para pagar menos tributo, o que que a Globo faz? Quando ela contrata o Marcos Mion para ganhar 300, 400 mil reais por mês, ela não contrata o Marcos Mion. Ela contrata o Marcos Mion Limitada. Ou, agora, o Marcos Mion Eireli. Ela contrata uma empresa em que o sócio, no caso Mion, vai receber não como ele, sim como empresa. E a lei autoriza. Fala, sim, sim, eu posso atribuir a uma empresa individual de responsabilidade limitada, a uma Eireli, a oportunidade, por exemplo, de uma pessoa que vai ceder direito patrimonial, direito de imagem, direito ao nome, marca, a voz, tá? Tudo que eles podem, pode fazer uma Eireli, sim. Então, a Globo não contrata o Marcos Mion, a Globo contrata a Eireli e a Eireli paga o Marcos Mion. Pronto. Isso pode? Pode. A lei autoriza. E, para encerrar, aplica-se a empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para sociedades limitadas. Sociedades essas que nós vamos ver aula que vem. Aula que vem nós vamos ver as sociedades, serão duas aulas em que a gente vai falar muito, 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 muito sobre as sociedades. Bom, é isso, né? É isso. Valeu, valeu a todos vocês. Hoje, bem atribulado, tomei um, derrubei meu suco aqui, tudo, me sujou tudo, virou uma bagunça, mas acho que com todos os perrengues nós conseguimos. Pelo menos, eu não estou com a dor nas costas que eu estava, aula passada, que estava horrorosa. Valeu. Tchau, professor, obrigada pela aula. Tchau, professor, muito obrigada. Já, já, vocês têm a dívida. Ô, professor, a gente vai perguntar, é a sua aula segunda e terça ou não? Oi? Semana que vem a gente vai ter aula sua segunda e terça? É feriado. Ah, entendi.